TV Comunitária, canal 6 da NET, nós transmitimos também online, tvcomunitaria.rio. Você que nos assiste vai agora ver uma entrevista do Lucro Sindical com o ex-ministro do Trabalho, com o deputado federal, o nosso querido Brizola Neto, e também com o dirigente sindical de associação de uma grande estatal estratégica lucrativa, que é Furnas. Eu me refiro ao companheiro Pedro Américo e ao nosso querido deputado Brizola Neto. Agradecemos, viu, por ter aceitado aqui o convite para estar conosco hoje. E eu já começo com o nosso querido deputado. Eu sei que ele, além de um grande nacionalista, ele é um, como não poderia deixar de ser, ministro de trabalho de governos populares, um preocupado imensamente, não só com o desmonte da nossa estrutura enquanto nação, como também dos direitos trabalhistas. E também assessorado aqui, nesse instante, nós temos a presença aqui de um dirigente preocupado com o destino de uma empresa estratégica fundamental de integração nacional. Importante, governo Bolsonaro, inclusive, para a gestão de vossa excelência. Como é que o senhor está entregando aquilo que são seus instrumentos de trabalho? Se o senhor ficar sem Banco do Brasil, sem Caixa Econômica Federal, sem as estatais estratégicas como o setor elétrico, petróleo, setor de comunicações, o que é que o senhor vai administrar? A dívida? Então, Brizola, ajuda a aconselhar o rapaz aí. Bom, primeiro, dizer da minha alegria de estar aqui contigo, Soriano. Obrigado. Contigo aqui também, Pedro, aqui na TV Comunitária, a gente poder fazer esse debate fraterno e num momento muito crítico da vida brasileira. Você falou muito bem, a gente está vendo aí ameaçados, primeiro, o Estado Nacional. A gente está vendo que as principais alavancas para o desenvolvimento nacional, que era o Parque Estatal, ele está sendo duramente atacado. Tem um programa de privatizações que quer privatizar todo o Parque Estatal brasileiro. E depois é justamente o regime de direitos e garantias do trabalho, que está sendo aviltado. A reforma da Previdência, as sucessivas reformas trabalhistas, que estão precarizando o trabalho em todo o Brasil, especialmente aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então, o quadro é um quadro muito grave que a gente está vendo no Brasil. Somado a isso, Soriano, a gente está assistindo a uma ameaça real à ordem democrática. A gente não pode subestimar essa ameaça fascista, porque essas afrontas, essas seguidas afrontas do Bolsonaro e da sua matilha à ordem constitucional, afrontando as instituições, atacando o Supremo, atacando os partidos políticos, isso é uma ameaça real à democracia brasileira. Então, acho, nesse momento, muito importante a gente estar fazendo esse debate e buscando alertar o povo brasileiro os riscos que a nação brasileira está sofrendo nesse momento. Pedro Américo, Furnas, acho que foi uma das obras de Juscelino Kubitschek, que vem daqueles ídolos 50. O que representa Furnas hoje? Por que nós não podemos aceitar Furnas em outras mãos diferentes do Estado para gerar, no caso, a gestão sobre energia nacional? Bem, primeiro, agradecer essa oportunidade também. É uma honra, é um prazer estar com o Brizola Neto. A casa de você, nós somos comunitários e somos comunitários. Furnas, ela teve no passado, assim, na criação, um papel primordial, que era suprir a questão da demanda energética que crescia naquela época de Juscelino. Então, logo na criação de Furnas, Furnas, na verdade, foi até criado antes da própria Eletrobras, só que hoje a Eletrobras é a hold controladora e Furnas é a sua subsidiária, junto com a Xesco, a Eletronorte, a Eletro Sul. Então, esse governo Bolsonaro, junto com o Paulo Guedes, que vem nessa política de privatização, o que é que ele tenta fazer? O nosso parque energético é muito importante, é uma questão de soberania nacional e de segurança nacional também. Só que a gente precisa identificar primeiro, antes da matriz energética, a gente precisa identificar que o produto, como nossa matriz toda é água, a questão é hidratégica, elétrica, hidrológica. Então, o que acontece? É o produto essencial para se transformar ela em energia elétrica. E baseado nisso, dentro da política nacional, a gente precisa entender que não só a questão do parque interligado energético, tem a questão da pecuária, tem a questão da agricultura. Então, entenda você, se a gente entrega, primeiro, uma questão que é super estratégica, que é a questão do sistema elétrico nacional. Quem detiver o controle disso também vai deter parte do controle das águas do nosso país. Regime de águas, é isso mesmo. Então, como é que vai ficar a nossa agricultura? Como é que vai ficar a nossa política de pecuária? Isso afeta exportação, isso afeta nacionalmente a nossa questão de controle dos nossos alimentos. Então, posterior a isso, vem depois a transformação dela em elétrica. O que está se faltando no Brasil hoje é debater a questão da Eletrobras, como a gente amplia o nosso parque elétrico nacional. Nós temos hoje energias renováveis importantes que poderiam impactar muito menos a questão da nossa geração, que não é discutido. Então, como você não armazena isso? Imagina você se o Brasil investisse na questão de criar-se um grande parque fotovoltaico. Aquilo que você tira do impacto e que você não tem como armazenar, mas como é que eu faço para transmitir? Por que eu não faço uma política internacional com os países vizinhos, interliga lá e falo assim, aquilo que eu não tenho como armazenar, eu posso fazer uma política com você e vender para você. Para Bolívia, Peru, para o Chile, para Ecuador, para a Venezuela. Então, acho que é preciso discutir isso. Agora, entregar uma matriz que você tem lá no futuro daqui, isso eu digo daqui a uns 15 anos, mas carros elétricos vindo para cá, questão dos combustíveis possam ser diminuindo. Então, eu acho que vender o sistema elétrico hoje é colocar um pouco o Brasil de joelhos. Então, isso é muito perigoso. Sem dúvida. Veja, que beleza. Ministério do Trabalho. Como é que está hoje, meu querido deputado e ministro, a situação hoje do trabalhador? Fala-se até em acabar com a justiça do trabalho. O que nós vamos virar? E o que da era Bolsonaro para cá se extinguiu? Como é que está fazendo as funções do Ministério do Trabalho? Soriano, eu como neto do Brizola, eu tenho uma formação getulista. Não tem jeito. Eu aprendi com ele que o Getúlio foi o grande construtor do Estado Nacional. E eu vejo com muito pesar o que está acontecendo. Porque é justamente no que sobrou da era Vargas que estão focados os ataques do governo Bolsonaro. Veja bem, o que é o programa do governo Bolsonaro? É a privatização do parque estatal e é a mudança do regime de direitos e garantias. Todas elas conquistas da era Vargas. Esse momento, quando se afirmou de fato um projeto nacional no Brasil, ele precisa ser reconstituído. A gente precisa resgatar essa memória. Eu te dou, por exemplo, eu cito como exemplo o que aconteceu na Argentina. Se a gente pegar bem o processo eleitoral na Argentina, inclusive as comemorações do povo argentino, a gente vai ver que lá na Argentina o que derrotou o neoliberalismo lá, essa vitória do Fernandes e da Cristina Kirchner, foi justamente a memória peronista. E aqui no Brasil, a gente parece que em determinado momento a gente esqueceu a memória getulista. A gente esqueceu o legado da era Vargas. E a gente precisa compreender esse momento da história que fez o Brasil, antes de 30, que era praticamente um país agrário, se tornar a 14ª economia industrial do planeta. O Brasil crescia a taxa de 12% ao ano, em média. O Brasil experimentou um momento de desenvolvimento pleno, que era um exemplo para o mundo. Isso que a gente está vendo a China fazer nos últimos 20, 30 anos, o exemplo naquele momento era o exemplo brasileiro. Viam delegações do mundo inteiro para conhecer o processo de desenvolvimento nacional. E o que era aquele momento do desenvolvimento nacional? Era o desenvolvimento das nossas forças produtivas. Era fazer o Brasil superar a sua condição colonial. O Getúlio falava uma coisa que era muito interessante. O triste destino dos países que são obrigados a recomprar, manufaturados, industrializados, os produtos, os gêneros da sua própria produção. E essa é a verdadeira tragédia brasileira. É isso que justifica um país rico ter o povo mergulhado na miséria. A gente pega a nossa riqueza natural e entrega os interesses internacionais para ser transformada lá fora e depois recompra para uma pequena parcela da população que tem acesso ao consumo desses bens industrializados, os nossos gêneros, as nossas matérias-primas que nós exportamos. E é interessante a gente perceber que junto, e aí a gente pega a questão do trabalhador brasileiro, junto com as nossas matérias-primas a gente exporta os melhores empregos. Vamos pensar assim, a gente pode pegar, a gente pensar por exemplo numa cadeia sofisticada, com uma cadeia produtiva do petróleo. Esse absurdo desse presidente da Petrobras aí, agora está dizendo que a Petrobras é meramente uma empresa produtora e exploradora de petróleo e comercializadora de óleo cru. Essa é a função da atual gestão da Petrobras, abrindo mão do papel estratégico que a Petrobras tem no desenvolvimento da economia nacional, do desenvolvimento da cadeia produtiva do petróleo e do gás no Brasil. E aí o que acontece com isso? Os melhores empregos vão embora junto com o petróleo, com o óleo cru. O emprego que fica aqui é o trabalhador, o petroleiro embarcado lá dentro das plataformas, extraindo o petróleo do fundo do mar, com condições muitas vezes difíceis, com baixa remuneração. Os melhores empregos dessa cadeia produtiva, que estão no refino, na petroquímica, na aplicação do petróleo, nos diversos insumos da produção industrial de consumo, esses empregos vão sendo todos exportados para os países que compram o nosso óleo cru. A gente falou de uma cadeia de petróleo, vamos falar de uma cadeia produtiva mais simples, do couro. O Brasil é o maior exportador de couro do mundo, e um dos maiores importadores de sapato. E aí o que a gente fica? O que fica para o trabalhador brasileiro? O trabalho insalubre e mal remunerado da cutelaria. É o peão brasileiro arrancando couro do boi. O melhor trabalho dessa cadeia produtiva, o trabalho intermediário, vamos dizer assim, que é quem costura esse couro e faz dele o sapato, a indústria calçadista, que já foi muito forte no Brasil, a gente tinha uma grande indústria calçadista em Franca, tinha uma grande indústria calçadista lá em Novo Hamburgo, esse emprego está todo na China e no Sudoeste Asiático. E o melhor emprego dessa cadeia produtiva ainda não está na China, que é quem desenvolve a marca, quem faz o marketing, quem faz o designer da indústria calçadista, esse continua concentrado nos Estados Unidos e na Europa. E aí a remuneração, quando você pega lá a base da cadeia produtiva, o nosso trabalhador sofrendo lá numa cutelaria, arrancando couro de boi, pega o salário dele e vai pegar o salário de um designer italiano que desenvolve, que faz o designer dos sapatos, a gente vai ver a diferença brutal no salário desse trabalhador. É interessante que tem bolsas de senhoras que o preço é 30 mil dólares. A que lógica é essa? Eu acho que essa já é uma outra questão. O que faz uma pessoa pagar 30 mil, 40 mil numa bolsa? Isso aí eu acredito que é uma distorção dessa sociedade de consumo que a gente vive hoje. É verdade. Você vê assim, a gente vem, eu fui criado assim numa família que a gente, o Brizola sempre ensinou muito isso pra gente, a gente vale pelo que é, por aquilo que a gente adquire, pelo conhecimento que a gente tem das coisas, pela erudição, se a gente tem a capacidade de tocar um instrumento, de cantar uma música, de fazer uma poesia, ou mesmo de um conhecimento técnico, científico, físico, químico, isso distingue a gente. Só que infelizmente hoje nessa sociedade do consumo, do ultraconsumo, as pessoas se distinguem não pelo que elas são, mas pelo que elas têm. E isso atua de uma maneira muito perversa, principalmente na periferia. A gente tem andado muito por aí, quando a gente entra nas favelas, vê essa juventude levada por essa sociedade de consumo, isso na cabeça de um jovem, dentro da periferia do Rio de Janeiro, isso funciona de uma maneira terrível, cruel, porque muitas vezes a única maneira que ele tem de acessar esses bens de consumo que acabam os distinguindo ali dentro, e que fazem eles terem ali uma distinção, que fazem deles pessoas diferentes, fazem até eles namorarem mais ali dentro, às vezes o único caminho que ele tem para adquirir esses bens de consumo é o tráfico de drogas. Pois é, eu estava vendo esse episódio que teve aí, lá em São Paulo, em que morreram nove, num baile funk, e nessa área não tinha praça de lazer, não tinha ali uma oportunidade das pessoas poderem jogar seu futebol, sua pelada. A única diversão que eles tinham era fazer seu baile, como na Segunda Guerra Mundial tinha o forró, daí o forró, daí é que vem esse nome. Mas, lógica, a China tem mais de 100 mil estatais. E os burros aqui, os idiotas, que se dizem economixas, brasileiros aí que estão no poder, dizem que as estatais prejudicam o investimento estrangeiro, e eu queria um pouquinho, estou jogando esse mote para você desenvolver, Pedro, a China com mais de 100 mil estatais é o país que mais cresce no mundo, e que se não segurarem, arranjaram o direito de segurar, a Europa, os Estados Unidos serão comprados pelo chinês, aliás, são credores dos Estados Unidos. Então, o que eu tenho para dizer sobre a China, e quero comparar, até mal comparando, com o Brasil, com a China, claro, o Brasil acho que precisa desenvolver muita coisa ainda. A China, ela descobriu, a grande sacada é investir na educação de base. Hoje em dia, no mundo inteiro, o mundo é tecnológico. Não dá para você olhar para as sociedades no mundo inteiro e não entender que elas hoje não são tecnológicas. Tudo é tão tecnológico. Então, a China, o que ela descobriu? Ela descobriu que para ela crescer, ela tinha que investir desde a educação de base daquele cidadão até o ensino superior e que fosse com qualidade. O Brizola, por exemplo, deixou um legado aqui sensacional e que ninguém colocou para frente e que eu acho que isso poderia ser um projeto para o Brasil, porque não dá para você ver o Brasil crescer e se desenvolver se não tem uma mão de obra qualificada. Então, o que acontece no Brasil? hoje nós temos os CEPs, por exemplo. Então, os CEPs, depois que o Brizola deixou esse legado, parece que as políticas relacionadas aos CEPs se acabaram. Eu acho que tem que pegar o CEP, aproveitar ele como um modelo de educação de base e colocar o CEPs como uma iniciação de primeiro grau ali de ensino fundamental e que aquele jovem, aquela criança ou aquele jovem saia dali para os CEPs da vida e para os FITECs da vida, que são ensinos já médios e técnicos. Então, se você conseguir transformar essa ideia de tornar os CEPs um pouco mais tecnológicos, você vê que na China as crianças iniciam com noções de robótica. Então, não tem como o país não crescer e não se desenvolver dentro das áreas tecnológicas que a China é assim. Porque lá eles incentivam isso. Então, acho que seria uma boa ideia pegar os CEPs e transformar eles num conceito de educação fundamental mais elevada e assim você ir subindo um degrau para o ensino médio tecnológico superior de qualidade e que você não tem isso no Brasil, não tem como. Agora, as questões da privatização, ela descobriu uma grande sacada. Eu tenho todas as empresas estatais aqui porque eu tenho mão de obra qualificada para trabalhar em todas elas. Como eu não comporto mais na China, eu jogo para o Brasil, eu jogo para o Canadá, eu jogo para os Estados Unidos, eu jogo para qualquer país do mundo. E a tragédia da privatização no Brasil, como a gente não tem um capital nacional, a privatização, na verdade, é a internacionalização da economia. Porque são as empresas internacionais, os conglomerados internacionais, sejam privados ou estatais, que vêm aqui e compram as nossas estatais. e o pior é o seguinte, ainda são vendidas por preço, como diria o Brizal, por preço de banana. Eu estava vendo um analista falando que a Eletrobras pode ser vendida pelo resultado de um ano e meio do lucro que ela gera. Aliás, é engraçado, o responsável pelo programa de privatização do governo Bolsonaro é um senhor que tem uma grande empresa de locação de veículos no Brasil. tinha que perguntar para ele se ele venderia a empresa dele por um ano e meio de lucro. Essa é a pergunta que deveria ser feita. Isso ali matar? Exatamente, isso ali matar. Você tem uma ideia, o Paulo Lema comprou uma subsidiária, uma distribuidora de energia lá em Rondônia por 50 mil reais, um carro popular. É isso. Então, não é uma venda, é uma entrega. É uma entrega. Dentro desse processo tem muitas coisas assim, nebulosas, a julgar que o presidente da Eletrobras veio do CPFL. Tem corrupção aí. Com certeza. Se for investigar a fundo, ele veio da CPFL. Primeiro que eu penso o seguinte, se o governo indica a mim para ser presidente de um grupo Eletrobras como o Grupo Eletrobras, então eu tenho que identificar as falhas na gestão, se aquela empresa está deficitária de alguma forma, eu tenho que identificar aonde elas estão deficitárias e trabalhar para que ela, dentro do cenário nacional, ela se solidifique cada vez mais. O que ele fez foi o contrário. Ele pegou todas as informações, ocupou sete cadeiras no Conselho de Administração da empresa com informações privilegiadíssimas e aí foi colocando na mão do acionista. Então, isso é criminoso. No Brasil, isso é criminoso. É crime, é crime. Isso é identificado. Isso deveria, os partidos deveriam colocar uma ação direta de inconstitucionalidade dentro do Supremo Tribunal Federal para suspender esse processo de privatização e averiguar a fundo o que está acontecendo. É o que ele falou. Isso é absurdo. Não existe. Eu quero fazer uma pergunta que não quer calar também ao nosso deputado Prisola Neto, nosso ministro de trabalho, é sobre política, que segundo o Aristóteles, o homem é um animal político, a gente não consegue fugir dela. Duas pessoas quando estão conversando estão fazendo política. E os alienados dizem que não gostam de política, mas ele já está fazendo política quando ele está dizendo que não gosta de política. Então, o futuro político aí do nosso deputado, como é que... Olha, eu ando muito esportivo. Eu falo com o Rio de Janeiro, especificamente com a cidade do Rio de Janeiro, senhor. A gente está vivendo uma crise nacional gravíssima, mas a crise no Rio de Janeiro ela é ainda mais grave. Aliás, tem um economista nosso aqui do Rio de Janeiro, o Carlos Lessa, que diz o seguinte, que quando o Brasil vai bem, o Rio de Janeiro vai bem. Quando o Brasil vai mal, o Rio de Janeiro vai mal. Só que o fato que a gente está vivendo é o seguinte, que o Brasil vai mal, mas o Rio de Janeiro vai muito mal. Então, foi feito um levantamento agora pelo economista Mauro Osório. Ele estava dando uma entrevista ontem, inclusive, ele disse o seguinte, o Brasil perdeu de 2015, dezembro de 2014, a outubro de 2019, o Brasil inteiro perdeu 2 milhões de postos de trabalho de carteira assinada, postos formais de trabalho. Desses 2 milhões, o Rio de Janeiro perdeu 600 mil, ou seja, é mais de 25% do total de vagas fechadas no mercado formal foram acontecer aqui no Rio de Janeiro. Então, a crise aqui no Rio de Janeiro ela é muito grave. A gente está vivendo, especificamente na cidade do Rio de Janeiro, um colapso dos serviços públicos que a prefeitura presta. A gente está vendo colapso na área de saúde, está vendo colapso na área de educação, colapso na área de assistência social. Por quê? Porque a prefeitura, ela inclusive não está conseguindo pagar o salário dos funcionários, não está conseguindo pagar o décimo terceiro dos funcionários da prefeitura. Já teve que recorrer à Câmara de Vereadores para fazer dois empréstimos. E o setor de saúde três meses sem receber nada. E o que que explica isso para além da notória incompetência do prefeito Crivella? O que explica isso é justamente a crise econômica que nós estamos vivendo. É a crise no setor de petróleo e gás, o desinvestimento da Petrobras, o fim da indústria naval, esse desemprego brutal que ele produz um efeito dominó. Então, diminui a renda das famílias, que é um dos motores que alavanca o crescimento econômico, as lojas, o comércio para de vender, aí o comércio para de vender, demite mais funcionários, fecha mais lojas e a indústria para de fabricar. E é esse cenário que a gente está vendo. E além disso, a prefeitura para de arrecadar e vive essa crise fiscal o que nós estamos debruçados, o que nós estamos vendo. Então, é preciso que se apresente um programa aqui na cidade do Rio de Janeiro que coloque a questão do desenvolvimento e desenvolvimento não é crescimento econômico. Só aqueles ricos acumulam e distribuem ali num joguinho de parceiros entre eles. Não, a gente está falando de desenvolvimento, uma ótica de desenvolvimento com distribuição de renda que implique na melhoria dos serviços públicos. A prefeitura aumente sua arrecadação para voltar a investir em educação como você falou, para retomar, por exemplo, um programa como era o programa dos CEPs. É um absurdo que o Brasil não tenha tido um cuidado com essa questão que todos os países do mundo, todos os países do mundo, em algum momento que se desenvolveram e que garantiram qualidade de vida aos seus povos, em algum momento da sua história eles se preocuparam em educar seu povo. E a educação pública em tempo integral. E é interessante a gente ver que o Brizola pensou isso lá na década de 80. Já são quase 40 anos, Soriano, que o programa do CEPs se iniciou aqui no estado do Rio de Janeiro e que infelizmente foi abandonado, abandonado por revanchismo político e lamentavelmente não foi só pela direita, até setores da esquerda criticavam o programa do CEPs, não houve uma unidade, um consenso da importância daquele investimento e assim, só para fechar esse raciocínio, eu fiz um debate com o secretário de educação do Ceará, que agora é deputado federal, ele foi 10 anos secretário de educação do Ceará. Hoje o Ceará, ele tem os melhores indicadores na área de educação de todo o Brasil. Só para a gente ter uma ideia, tem cidade no interior do Ceará que o IDEB, a nota do IDEB de ensino fundamental é 9.2. A nota do Rio de Janeiro é 5.2. E aí qual é o segredo do Ceará? Escola de tempo integral e escola de tempo integral no modelo do CIEP. Por quê? Porque além da educação formal, a educação de qualidade, você falou muito bem, a gente tem que melhorar o ensino, a qualidade do ensino a criança aprender a ler com mais qualidade, fazer conta com mais eficiência, você precisa ter num contraturno a parte lúdica, o esporte, a cultura. Por quê? Porque isso garante a aderência do aluno à escola. O aluno começa a querer ir para a aula. Então esse secretário falou, sabe o que é fundamental para nós? É que as 200 horas aulas por ano letivo elas sejam rigorosamente administradas para cada aluno. E o que garantiu que eles conseguissem administrar as 200 horas? O contraturno com as matérias eletivas, com o esporte, com a cultura, que é o que o Darcy e o Brizola pensaram para o Rio de Janeiro na década de 80. Pois é. Aí você imagina se o Rio de Janeiro tivesse continuado isso, se a gente ia estar enfrentando esses indicadores de educação. A gente ia ser vanguarda do ensino nacional. Mas as nossas elites são cruéis. Eles querem a educação só para eles. É verdade. Nós temos um minuto que eu vou conferir para o Pedro I e... Primeiramente, Pedro Américo. Então vale lutar, Pedro. Sempre vale lutar. Nosso sindicalista. Principalmente agora que a gente sabe que o governo Bolsonaro ele quer se apoiar num tripé, né? Ele tem o autoritarismo, ele tem agora o alto escalão dos militares ao lado dele, depois desse aumento escandaloso que ele acabou dando aos militares, ele já reforçou o apoio dele ali. e eu acho que fundamentalmente as eleições do ano que vem vai ser um marco. Porque a gente tem que evitar que as milícias tomem as esferas políticas. Porque se ele consolidar esse tripé, acho que vai ser perigoso demais para a política do Rio de Janeiro, principalmente, que é como ele falou muito bem, que é o termômetro para todo o Brasil. O Rio de Janeiro sempre foi um termômetro. é a gente lutar para que diminua a taxa de juros, para que volte a abrir o crédito para o pessoal mais pobre, para que ele volte a empregar, para que tenha uma política da micro, da microeconomia local. Porque a gente não consegue ver o microemprudor, quer montar um salão de beleza, por exemplo, se ele não tem 50 mil, por que então não abre o microcrédito para poder alavancar o comércio, arrecadar nos impostos, gerar emprego? Então, eu acho que assim, vale a pena lutar. E eu acho que é isso que a gente, dentro dessa conjuntura, está alinhado para fazer. Uma frase aí de chamamento, de conclamação para nós, deputados. Não sei se tem uma frase, mas o que eu posso dizer é o seguinte, eu estou com a energia renovada. Porque, por uma razão bem simples, se a gente olhasse o Brasil, mais do que o Brasil, a América Latina, 10 anos atrás, a gente teria a falsa impressão de que a luta estava ganhando. Nós tínhamos disseminado uma série de governos populares, progressistas, que estavam tirando milhões de brasileiros, de latino-americanos, da miséria extrema, estavam conseguindo fazer ascensão social, que não se via há muitos anos no Brasil. A gente estava conseguindo desenvolver as nossas forças produtivas, como, por exemplo, a indústria naval aqui no Rio de Janeiro. E aquilo, de certa maneira, gerou uma certa acomodação na gente. Falou, a luta está ganha. Agora não. Agora nós estamos vendo que a ameaça ao povo brasileiro e aos povos latino-americanos ela é real. E isso só renova a nossa energia, nos dá mais vontade de lutar e enfrentar esse conservadorismo, esse neofascismo que se instalou no Brasil, no estado do Rio de Janeiro e na prefeitura do Rio de Janeiro. E essa energia, nós vamos ligar a tomada em Furnas e na Eletrobras. E na Petrobras também. Muito bem, senhor. Vamos manter essas empresas aí. Maravilha, gente. Obrigado. Senhoriano, muito obrigado, viu? Vamos mudar as mãos e não vamos largar mais. De jeito nenhum. Obrigado. TV Comunitária, canal 6 da NET, Rio de Janeiro, também transmitimos tvcomunitária.rio, Núcleo Sindical. Obrigado você que nos assistiu, obrigado Max Figueiredo que nos filmou e produziu aqui, editou esse nosso programa. E até a próxima, se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho